Há umas vagabundas, se você for uma das 18 pessoas que clicaram em salvar projeto, você mora no fundo do meu coração. Mas infelizmente eu tenho que dizer pra você que eu cheguei a uma conclusão de não fazer o financiamento coletivo. Ao invés disso, vou ter uma proposta muito mais interessante, que é de colocar todos os jogos do financiamento coletivo, vou clicar aqui, que são o Soul Tale RPG, o Guia de Viagem para Vagabundos, que é a versão maior e melhorada do Guia de Bolso, e a grande novidade, o Morte SA, que é um minijogo dentro do universo de Soul Tale, só que baseado em Dominos, é tipo um Fast Play. Todos eles agora estarão disponíveis através da plataforma Bazar Verde. O que é a plataforma Bazar Verde, como ela funciona e como você vai poder me apoiar pegando os meus jogos de graça no Bazar Verde e pagando um Pix pra mim, com a quantidade que você quiser, você vai saber tudo isso e muito mais logo após a vinheta. Vamos lá! Bom, como eu disse, vou explicar pra vocês agora como funciona o Bazar Verde. Ele é uma iniciativa, eu não sei se aqui tem a explicação sobre o que é o Bazar Verde. Se você quiser ajudar o Bazar Verde, faça um Pix. Bom, o Bazar Verde foi criado pela comunidade do RPG Solo, ou acho que foi mais o Thiago Youngs, do Coisinha Verde, quem fez. Não sei se mais pessoas trabalharam, se trabalharam, se você sabe, deixe nos comentários. Que é uma plataforma inspirada no Dungeonist, que é uma outra plataforma que também tem aqui, só que o Dungeonist, ele é mais voltado pra um RPG mais profissional e tal. E, bom, não desmerecendo os RPGs aqui, muito pelo contrário, aqui só tem profissional, aqui só tem gente capacitada. E aqui, qualquer um que produz um material de uma certa qualidade e tal, pode enviar os materiais e deixar eles disponíveis. Aqui temos muitos materiais, né? Um dos últimos que eu enviei tá aqui, o Guia de Viagem para Vagabundos, que ia estar no meu financiamento coletivo, mas, como eu disse, não vou mais fazer o meu financiamento coletivo. E como funciona o Bazar Verde? Você vai clicar, né, eu vou deixar o link do meu Linktree, deixa eu abrir aqui o meu Linktree, ó. Eu dei uma atualizada no Linktree, aí eu jogo aqui, ó, Jogos no Bazar Verde, vai abrir direto a minha página dentro do Bazar Verde, com os meus jogos. Aqui tem vários dos meus jogos, você pode clicar no Guia de Viagem, como eu já abri, não vou clicar de novo. Ah, tá aqui, Guia de Viagem, eu tava fazendo outras coisas aqui, tá. Guia de Viagem para Vagabundos. E aqui você pode já clicar em Download e baixar o PDF do jogo pra você, diretamente do site. E se você quiser me auxiliar, fazer algum apoio financeiro pra esse pobre criador de conteúdo, tem aqui o link do Pix. E eu já coloquei dentro do Equipe PDF também um outro código Pix, uma mensagem muito importante que vai tá lá dentro. Sem mais delongas, deixa eu falar dos jogos que não vão tá mais sendo financiados, né? Não vão tá mais aqui no Almas Vagabundas. Vamos por partes. Primeiro, o Soul Tale, que eu já enviei pro Bazar Verde, tô esperando a aprovação, ele vai tá lá também. O Soul Tale todo mundo já conhece, já fiz uma grande série aqui no canal, já teve dois financiamentos coletivos. Esse é o motivo pelo qual eu não queria fazer um terceiro financiamento com o Soul Tale. Trata-se ainda da segunda edição. O Soul Tale, caso você nunca tenha ouvido falar, é um RPG onde você joga interpretando dois personagens ao mesmo tempo. Um artesão e um artefato, que são juntos um caçador de recompensas espirituais. Que trabalham nesse e em muitos outros mundos, né? Caçando criaturas, ajudando espíritos e pessoas. Basicamente, você vai gerar lá nas tabelas o seu contrato. E você vai tentar cumprir esse contrato. E também tem uma outra rolagem de dados, que é o número de obstáculos que terão no caminho pra você cumprir esse contrato. Essa é a mecânica do jogo, indo de contrato em contrato, ganhando recompensas, conhecendo personagens. E a partir daí você vai desenvolvendo mais a história. Se você vai continuar a parte de contratos, se você vai fazer algo mais de história. Bom, é tudo por sua conta. A mecânica básica do jogo é essa. Quais são as diferenças dessa versão, que eu chamo de solteio e versão expandida, né? Mas que também pode ser chamada apenas de solteio RPG, porque o nome agora é só solteio roleplay game. Quais são as maiores mudanças? Tem mais do que essas, mas essas são as mais visentes. Artesão e artefato. Mais diversas tabelas para criar os seus personagens. Associações. Melhor explicadas. O sistema de associação tá melhor explicado. Ou seja, quando você se une a uma associação com vários caçadores e com mais opções prontas. Ou seja, eu deixei mais associações já prontas para você usá-las. Contratos, né? Mais contratantes, mais detalhes para o seu trabalho ficar ainda mais claro. São tabelas maiores com mais opções que eu fiz. Oponentes também. Eu aumentei a descrição de cada oponente, dando um pouco mais de informação sobre eles, né? E é basicamente isso. Agora a parte de Calisto e Titânia. São duas cidades, são os dois nexos que tem no manual base. Eu dei mais uma página de informação para cada um deles. Eu ajustei a mecânica da chuva de Caliço. Caliço é conhecida como a cidade das lágrimas. Porque não para de chover nunca. Aí tem uma mecânica que você rola para saber qual é a chuva do dia. E as mecânicas dessa chuva foram melhoradas. E além disso também tem o capítulo da mácula do caçador. Que na versão do segunda edição, eu tive que sair um suplemento junto com a segunda edição. Para dar uma melhorada nisso. E agora toda essa informação do suplemento está no manual base. Que é tratando a mácula ponto a ponto. São quatro pontos de mácula. A cada ponto tem todas as explicações lá o que acontece com um caçador que está amaculado. Ou seja, que ele foi corrompido pela energia de um demônio, de uma criatura sombria. Agora vamos para a grande estrela. Para mim, né? Desculpem. Bom, a grande estrela disso é o Guia de Viagem para Vagabundos. Por quê? Quando eu fiz o financiamento da minha Trilogia dos Vagabundos, eu fiz um Guia de Bolso para Vagabundos. Que é um RPG de escrita onde vocês vão poder escrever contos dentro do universo da Trilogia dos Vagabundos. Que são os meus livros. Seriam... Você vai viajar no mesmo mundo de Tommy, Ryu e Charlotte. E muitos outros personagens icônicos da Trilogia dos Vagabundos. Que são os livros da minha vida. Com o Guia de Viagem para Vagabundos, que você já pode adquirir no Bazar Verde. Aqui, ó. No Guia de Viagem. Você vai poder escrever contos. Fazer um livro gigante de contos. Ou transformar esse conto numa grande história. Apenas rolando as tabelas. E descrever as coisas que acontecem no dia a dia da viagem do seu vagabundo. Basicamente você vai escrever um diário de viagem. Literalmente. Além disso. Para não me enrolar muito mais do que eu já estou me enrolando. Tem o Fantástico Morte S.A. Morte e Sociedade Anônima. É tradução. É um minigame. Ele é um jogo pronto. Ele se passa no universo do solteio. Porém ele tem uma pegada de Dominos. Dominos, caso você não saiba. Já trouxe muitos Dominos aqui no canal. É um sistema de RPG minimalista. Feito por um monte de criadores que se uniram para fazer a iniciativa Dominos. Que ele é um RPG em branco que você preenche da forma que você quiser. Além de eu preencher o Dominos. Eu dei uma boa pegada de solteio e misturei os dois. E fiz um jogo pronto onde você é um agente da empresa Morte S.A. Que você tem o trabalho de sair por aí coletando as almas dos mortos e levando elas para a agência. Onde elas vão ser catalogadas e enviadas para algum nexo. Ou vão dar o devido caminho para essas almas. E você é só um agente. E você pode ser um corvo, um gato ou um ceifador. Que são esses três personagens aqui. E é basicamente isso. Isso resume o que seria o financiamento coletivo. Que eu abri mão. Não vai ser mais. Porque eu estava... Vamos ser sinceros. Eu não estava me sentindo muito bem em pedir dinheiro de novo pelo solteio. E pelo guia de bolso. Que virou guia de viagem. Por mais que as pessoas tenham falado que seria legal. Que apoiariam. 18 pessoas que clicaram em avisar-me. E vocês moram no meu coração. Mas pessoalmente eu não estava ficando muito... A minha honra. Vamos lá. A minha honra não estava me deixando. Agora, no Bazar Verde. Onde você pode pagar o quanto você quiser. Você pode fazer um Pix e pagar pelo material. Isso é algo que é mais próximo do que eu quero. Eu quero que as pessoas joguem os meus jogos. Eu quero que as pessoas leiam os meus livros. Eu quero que elas escrevam contos com guia de bolso para vagabundo. E lancem seus próprios livros com esses contos. Eu quero que as pessoas sejam agentes do Morte S.A. E do Solteio. Enfim. Eu gostaria muito de saber a opinião de cada um de vocês. Quero muito saber se vocês vão apoiar. Se vocês vão ir lá jogar. Fazer vídeos. E jogatinas escritas. Por aí vai. Deixem nos comentários as suas opiniões. E até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.